Oi pessoal, nós estamos tendo apresentações da Contém um Grama toda terça-feira às 15h e às 19h30 na Nilo Peçanha 822 5º andar. É o mesmo prédio onde é o centro de distribuição, agora da Contém um Grama, que o centro de distribuição é no décimo andar. Ontem, inclusive, na apresentação, eu fiquei sabendo da mudança para a Contém um Grama do Top 1, o primeiro líder da Oceanic, ele veio trabalhar conosco. Então, quando líderes assim começam a analisar e ver que a proposta da Oceanic, a linha de produtos, o projeto justifica a mudança de uma empresa, inclusive de uma pessoa que era Top 1, ele era o primeiro líder dessa companhia e veio trabalhar conosco. Então, você pode analisar o que é o projeto e o quanto vai impactar na tua vida financeira e no teu futuro. Venha conhecer o projeto, venha conhecer a linha de produtos, entre, veja no YouTube as blogueiras, as pessoas que falam dos produtos, que falam da qualidade do que nós temos para oferecer. Vai ser lançado agora, no mês que vem, já a linha masculina. Segundo semestre tem a linha infantil que vem, tem toda a parte de produtos, novos lançamentos, o Body Splash, que foi lançado agora. São produtos maravilhosos, com ótima rentabilidade, ótimo giro. Venha conhecer o produto, venha conhecer a linha, venha conhecer o projeto, venha na próxima terça-feira, marque na tua agenda, venha tarde ou venha à noite às 19h30. Nós vamos estar lá o dia todo, a partir das 14h nós estamos lá para atender vocês, tá bom? Faça como o Top 1 da Oceanic, venha para conter um grama, venha trabalhar conosco. Sucesso para você!